A BR-418 sentido Teoflotone, Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, será totalmente interditada para veículos pesados, né? Um buraco enorme se abriu em função dos temporais que atingiram a região Nordeste Mineira. Fantoni Peço e Vitor Cui tem acompanhado de perto isso aí, né? Eles estiveram no local na manhã dessa quinta-feira e a reportagem está aqui. Fala pra mim, Fantoni. A BR-418, a MGC-418, continua com restrições de trânsito para veículos de carga. Segundo informações, essa é uma decisão que foi tomada pelo diretor-geral do DR após consultar as equipes de engenheiros em relação às condições de segurança da MGC-418. Esse problema começou no início da semana em função das fortes chuvas em Teoflotone e essa erosão começou por conta de enxurrada e se agravou. Comprometeu, segundo informações, em torno de 80% da pista da MGC-418. O diretor do DR esteve em Teoflotone e anunciou e justificou por que interditar a pista por medida de segurança. Realmente é um problema crítico, é grave, talvez seja o problema mais grave que temos hoje no Estado. Tivemos um volume muito grande de chuvas entre quinta-feira e domingo, que causou essa erosão aqui na pista e estamos buscando as soluções necessárias agora para poder retomar a trafegabilidade da rodovia. A nossa equipe de manutenção do nosso contrato já está trabalhando e atuando e a gente espera que na sexta-feira vamos ter um reforço de equipamentos, equipamentos mais pesados, escavadeiras, para que a gente possa rapidamente conseguir corrigir e dar a condição de trafegabilidade da via até que a gente possa fazer um projeto mais detalhado para que a gente possa aí sim recuperar totalmente a rodovia. O diretor do DR também informou qual vai ser a limitação para veículos de carga e também outros veículos que passam pela MGC-418 em direção ao sul da Bahia, norte do Espírito Santo. A medida hoje mais segura e mais prudente a ser tomada, pensando sempre na segurança de quem utiliza a rodovia e pensando nas vidas que podem ser salvas, é a gente fazer essa interdição de veículos pesados e de ônibus para que a gente não tenha nenhuma tragédia aqui, já que a nossa expectativa é de continuar tendo chuva até domingo aqui na região. A fiscalização de quem pode ou não passar aqui pelo local vai ficar a cargo, segundo o diretor do DR, o Rodrigo Tavares, a cargo do DR e também da Polícia Militar Rodoviária. A fiscalização das rodovias estaduais, ela sempre compete ao DR, nós temos uma equipe de fiscalização própria para isso, que vai estar aqui mobilizada para poder fazer essa fiscalização juntamente com a Polícia Rodoviária Estadual, que nos dá esse suporte, então eles vão ter a competência aqui de fiscalizar isso. A MGC 418, ela é uma importante rodovia, porque a partir de Teófilo Otônia, ela tem 177 quilômetros, passa pelas cidades de Ataleia, Carlos Chagas, Nanuque, Serra dos Aimores, em direção ao sul da Bahia, norte do Espírito Santo, BR-101, há uma estimativa de que pelo menos 7 mil veículos passem por aqui. O Rodrigo falou também a respeito da possibilidade de se fazer um desvio para os veículos de maior porte, mas isso ainda não foi definido. O que ele afirmou é que a empreiteira, se houver a estiagem com um bom tempo, a empreiteira começa o trabalho de forma mais intenso para que no prazo mínimo possível a rodovia tenha condição de trânsito. A nossa equipe, junto com a equipe aqui da Prefeitura, já está avaliando uma rota alternativa, principalmente para poder preservar a viagem, principalmente de ônibus e de veículos de carga leve, caminhão de leite, caminhão de boi, um veículo que por dentro das estradas vicinais do município, então vamos fazer as intervenções necessárias, patrolar, encascalhar, se o clima permitir, para a gente poder ter um desvio adequado, para não atrapalhar muito a vida e a rotina de quem precisa utilizar essa rodovia. Enquanto a rodovia não é liberada, a fiscalização vai ficar por conta do DR e da Polícia Militar e os motoristas estão sendo avisados, as empresas de ônibus, empresas de transporte de carga, estão sendo avisadas através dos canais de comunicação, os aplicativos do DR, para que desviem os veículos aqui da região. Mas na manhã dessa quinta-feira, muitos funcionários de empresas de carga de ônibus estiveram aqui no local para verificar a situação, o andamento das obras. Nós já temos homens ali dentro do buraco, fazendo a preparação do terreno para que as máquinas possam chegar. E nessa sexta-feira, na sexta-feira, é aguardada a chegada de equipamentos de maior porte para acelerar o trabalho de recuperação dessa erosão aqui na MGC 418 em Teófilo Tone. Esse trabalho deverá continuar até o início da próxima semana. Fantone, peso para o Balanço Geral. Ah, era previsto, né, Jarão? Quando a gente mostrou isso aqui a primeira vez, era previsto que seria interditado, né? Porque, olha só, ficou um pedaço de pista e o acostamento. Olha o carro passando praticamente no acostamento. Ali é o acostamento onde está transitando. O peso dos veículos de carga vai só piorando ali a situação toda, né? Ah, parar tudo, organizar certinho, depois voltar a pleno vapor na rodovia. Se não, fica aquele provisório ali, ó. Ó, provisório, provisório. A vida toda. Arruma logo isso aí. Muito bem, muito bem. Agradecer aí o pessoal... Como é que é o nome do moço do DR lá, ô Jarão? Tem o crédito dele aí? Agradecer aí porque ele... Rodrigo Tavares, muito obrigado. Ele é o quê? Diretor, né? Muito obrigado ao diretor Rodrigo. Porque eu segui a pessoa falar, mas você está agradecendo a pessoa, está na função pública, ele é obrigado a fazer isso. É verdade, né? Eu não precisava nem agradecer. É porque eu aprendi educação com meu pai, ele ensinou a ser grato. Então eu gosto, quero agradecer a cortesia dele em sempre atender a nossa equipe aí, foi o Antônio Pesso e o Vitor Cui. Muito obrigado mesmo. Quando a gente cobra aqui, postura do DR, postura do DENIT, a gente não está falando dos funcionários, a gente está falando da instituição, né? Que representa cada qual na sua área de competência, o Estado e a União. Então elas têm que ser atuantes. Então quando um diretor que está no comando ali daquele departamento, ele vai lá, ele presta informação, ele explica, conta direitinho, não é só para a gente da imprensa, é para a população, é para a nossa gigante audiência que tem no Jequitinhão e no Mucuri e essa audiência que passa por aí, né? É, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado mesmo. Obrigado, foi Antônio Pesso e Vitor Cui.